Olá galera, aqui é a Cheska e hoje estou trazendo pra vocês o jogo Planet Base, galera, que é um jogo de estratégia e simulação Onde a gente tem aqui o objetivo de estar colonizando planetas remotos Então, vamos iniciar aqui um novo jogo, eu explico já já mais pra vocês aí dos nossos objetivos Vamos pegar aqui um planeta qualquer, aqui acho que não faz muita diferença escolher aqui latitude, papapá Não sei realmente qual a diferença que traz pra nós, mas vou tentar escolher uma área meio limpa aqui de nuvens Aqui tá bom, aqui mostra algumas características do planeta, capacidade de coletar energia solar muito boa Risco de tempestade de areia alto, risco de... Ah, negócio do sol, esqueci o que é flare Não tem, então... Acho que é um planeta bom, né, pra começo de jogo E galera, então nós vamos começar aqui o jogo numa navezinha, né, que já já vocês vão ver Onde a gente tem uma equipe, né, e aí a gente tem que ir guiando essa equipe e construindo as coisas pra gente sobreviver E conseguir colonizar aqui o planeta Então no início o foco mesmo é tentar sobreviver Porque a gente precisa ter oxigênio, precisa ter comida E a gente não pode ficar se demorando muito não, porque os caras morrem se não tiver oxigênio e tudo mais Rapidão, eles já vão morrendo Então vamos ver aqui, ó, a gente tem sete carinhas e dois robozinhos Muito bom, vamos só dar uma analisada aqui rapidamente na nossa área de construção Tá, vamos construir pra lá Aqui já vou botar o oxigênio generator Beleza, essa área aqui vai ficar pra parte de energia Então eu vou tentar construir a base pra outra área que eu acho que tá maior Então a gente tem que rapidamente mandar construir aqui a parte do oxigênio Só que pro oxigênio aqui funcionar, a gente tem que colocar energia e água Então, que ele precisa pra produzir oxigênio Nossa, achei que o risco de meteoro era baixo A gente tem que aqui, ó, na construção de parte externa A gente vai colocar o painel solar Aliás, eu vou colocar um coisinha de armazenamento de energia A gente vai conectar aqui, ó, um no outro Daí eu vou colocar um painel solar Painel solar Vou conectá-los aqui já E também vou colocar o water extractor Então que é o extrator de água Que é muito importante Então deixa eu tentar sempre botar o mais próximo possível aqui Porque quanto maior aqui o caminho entre as construções Maior o custo energético Então a gente sempre vai ter esse caminho aqui Entre todas as construções, tanto as externas quanto as externas E ele custa energia Então a gente precisa tomar cuidado E agora a gente tem que colocar aquilo Nós já vamos daqui a pouco começar Nós vamos daqui a pouco começar a gerar oxigênio A gente precisa ter uma área interna Para os nossos colonos ficarem Então a gente vai construir aqui, ó O airlock Que é tipo uma câmera de pressurização, acredito eu Que seria a entrada da nossa base, né? Então vamos ali fazer Vamos ver como é que tá de oxigênio aqui, ó Tá um pouquinho mais que a metade Então vai dar tempo de boa aqui, ó De a gente Terminar Já estamos produzindo oxigênio Só falta fazer aqui, ó A conexão aqui e tal Para os carinhas poderem entrar ali para dentro E quando tiver acabando o oxigênio Eles vão poder usar O oxigênio aqui gerado Pelo generator, tá? Então vamos deixar ele terminar isso aqui primeiro Antes de a gente construir outras coisas Porque senão Sabe como é que é, né? Vai faltar oxigênio e tudo mais Eu quero eles concentrados Em Construir isso daí O que é que é isso aqui? Dica Tá, não quero essa dica Obrigado Aqui na nossa nave, né? A gente mostra O que a gente tem ainda Então a gente tem alguma comida Temos aqui metais O bioplástico Esperse Seriam peças de reposição E medical supplies, né? Aqui, ó Nós temos sete colunistas Dois robôs Que tá mostrando a força do vento, né? E aqui também os materiais que a gente tem Outra coisa Painel solar só funciona durante o dia Então é bom a gente sempre construir depois Umas turbinas de vento Para não ter problema Então já Como o negocinho já tá ficando pronto ali Eu já vou mandar construir Turbina Ó, vou construir bem pertinho Que depois a gente vê Então eu tô construindo tudo básico, galera Para a gente economizar Recursos Porque a gente tem aqui, ó A opção Deixa eu mostrar para vocês Com outra turbina Ó, a gente tem a opção aqui, ó Girando na bolinha do mouse De uma turbina tamanho médio E uma turbina grande aqui Tá? Todos os Quase todos os itens do jogo Tem a opção de escolher vários Tamanhos Pelo menos esses três Só que, olha só Ele consome mais metal Então, por enquanto A gente quer economizar metal Ó lá, agora os carinhas Entraram lá para dentro Ó, tava com falta de oxigênio Ele entra ali para dentro E fica De boa E é claro É claro que agora Vão surgindo Outras necessidades Por exemplo Vamos clicar aqui, ó Ó, daqui a pouco Ele vai estar com fome Daqui a pouco Ele vai estar com sede Daqui a pouco Vai ter vontade de dormir Então, a gente já tem que ir providenciando Os outros esquemas O que eu quero fazer agora É a cantina Essa entrada aqui nunca fica do jeito que eu quero Eu quero ligar a cantina direto Na entrada Nunca consigo Colocar a cantina aqui, ó Que aí eu vou tentar fazer uma saída depois Para esse lado aqui Para ver se dá Que aí eu desmancho essa daqui Para tentar fazer do jeito que eu quero É meio complicado Porque como o jogo te obriga A sempre começar a construir As coisas bem básicas Tu não pode construir do jeito Que tu realmente quer Ah, tipo, agora que eu conectei E não consigo conectar Outra coisa no bagulho É... Tem que pegar o jeito, assim De construir É meio complicado Não é muito simples, não Tem algumas coisas que não conectam Tipo... É... O dormitório, né Onde eles dormem O dormitório, ele é Corredor sem saída Tá ligado? Tu tem que construir ele Num lugar que depois Tu não vai querer expandir Porque tu não consegue conectar Nenhuma construção No dormitório É meio confuso Vamos conectar aqui Ah, e aqui eu não conectei O... Não tinha conectado A Wind Turbine Então não tá gerando energia Aqui pra... Tá um ventinho bom aqui Gerando 15 de energia Ó, o pessoal tá com sede Tem que terminar a cantina logo Pra gente colocar o bebedor pra eles Aqui só o Power Collector Que eu já coloquei médio Porque... Como o coletor de energia Fica guardando toda a energia gerada ali Eu achei importante Colocar um médio Porque aí durante o dia O sol vai gerando energia e tal Já vai armazenando tudo ali Pra de noite Ter sobrando, né Agora eles vão construir o caminho Aí meio que tipo Vai fazer a despressorização do ambiente Da cantina E vai liberar Aqui a cantina Pros nossos carinhas E eu não comentei com vocês Mas a gente tem algumas classes De... Daqui dos nossos colonos Tem engenheiro Aí tem o médico O trabalhador E o biologista Biologista, né É, são esses no começo Aí depois tem guardas também Tá, vamos terminar essa construção aí Pra eu poder... Colocar água pra vocês Aí Agora a gente pode ir aqui, ó Nessa parte E adicionar Algumas coisas Primeiramente Eu quero adicionar Uma TV Show de bola É uma mesa, né Pra eles puderem comer E um negocinho aqui de água Vou botar dois Que agora eles vão fazer uma fila aqui Pra tomar água Nossa Agora tá sem vento E meu gerador tá quebrado Que legal Então eu quero... Eu vou ver um negócio aqui Só pra ver se dá Pra fazer outra... Ah, aqui, ó Dá Consigo fazer a entrada aqui Do jeito que eu queria Daí eu acho que eu vou aproveitar Vou aproveitar e colocar um storage aqui Mas acho que por enquanto não precisa Deixa eu ver o que a gente pode fazer É o biodomo aqui já Que a gente vai usar pra... Plantar, né Fazer plantações E fazendinhas E tudo mais Então é bom que fique aqui pertinho da cantina Vamos conectar isso aqui já Consertaram meu painel solar? Consertaram Vamos ver como é que estamos aqui de metal A gente vai ter que providenciar já uma mina ou algo do tipo Então, ó Aqui na área externa Na mina Eu vou colocar aqui Boa Também temos que conectar E aqui... Agora a gente pode fazer o dormitório Porque a galera tá ficando com sono Eles estão... Eles estão já reclamando de sono aqui Então vamos providenciar o dormitório Tá, vai aí mesmo O dormitório aqui pra trás Eu não vou construir nada mesmo Então, né Vamos conectar aqui E aí já terminamos a mina aqui Pra ir providenciando minérios, né Outra coisa importante Que é importante a gente fazer É um pad, tá Pra chegada de naves Então a gente quer que receber Naves mercantes, né Então vai vir máquinas de troca Pra fazer mercado, né E também vai vir novos colonos Que é interessantíssimo Novos colonos Precisamos de mais trabalhadores Pra poder... Nas minas Aqui ou nas minas Quem vai os trabalhadores, né Construção e os engenheiros Os trabalhadores carregam As coisas também, ó Todo mundo carrega coisa Na verdade, mas Só os engenheiros constroem Por exemplo A galera tá com sono ali Vamos terminar esse dormitório Deixa eu ver aqui Tá cheio de energia Quando tá cheio É porque já é bom Colocar um outro collector Por que que agora Eu tô conseguindo conectar Esse dormitório? Eu não sei Eu tava jogando Joguei duas partidas Eu não conseguia conectar nada No dormitório Bom, talvez as coisas externas Só conectem Tá dando É, acho que é só coisa externa Ó, se eu tentar colocar Um biodomo aqui Não vai dar É, só Só dá pra coisa externa Então, por isso que agora Sem querer Eu consegui ver Que dá pra coisa externa Eu vou colocar Vamos conectar aqui, ó Então, outro Negócio de energia Enquanto o negócio Os Collectors Estiverem Tipo, enchendo E não tiver Tendo déficit De energia Querendo a gente Produzir menos energia Do que gasta Tá de boa Então, não precisa Ficar construindo Tantos Geradores Solares Do nada Mas se Quando começar o déficit Que a gente Gastar mais O que produz Aí sim Tem que ser Temos que fazer Novos Painéis Solares Tá aí, meus filhos Vamos construindo aqui Vamos construindo aqui Vocês tem que dormir Senão daqui a pouco Alguém vai morrer De sonolência profunda Eu vou colocar Uma coisa de refeição Aqui já Pra ver se eles Não pegam a comida Lá da nave Lá, ó Aqui um Mewmaker Se bem que é Mewmaker As refeições que já Estão prontas Já estão prontas Então não tem o que fazer Ó Trading chip Ó Por enquanto Não tem nada Pra trocar Mas beleza Quero Pegar É Por enquanto Não tem nada Pra trocar Não Não tem armazém Acho que também Não dá pra trocar Nada Porque ó Base stock Não tem Porque não tem armazém Ó O dormitório É diferentão Ele é Tem uma Cobertura Mais Robusta Né Porque a galera Vai usar pra dormir E precisa Né Tapar o sol Nossa Eu já tô Sem metais Já galera Eu vou mandar Reciclar Aqui a nossa nave Pra ver É Mandando reciclar Que é Destruir a nave A gente gera Mais Mais metais Aqui ó Agora podemos Colocar Camas Aqui Os belichinhos Bonitinhos Pra galera Dormir Pa Show Show de bola Agora eu vou Colocar Outra entrada Aqui Que eu queria Colocar Aqui Pra começo De conversa Show de bola Vamos conectar Isso aqui Depois eu vou Destruir Essa aqui Eu acho Porque eu quero Aqui eu quero Expandir a nossa base Então eu não quero Essa entrada Que tá atrapalhando Depois eu posso Fazer outras entradas Nas bordas Mas essa aqui Tá bem No caminho Que eu quero Construir Tipo Eu tenho que Construir Plant Processing Aqui ó Não tô conseguindo Conectar O que você tá fazendo Meu vídeo Onde é que você Tá levando Isso aí Vamos dormir Vamos dormir Ah eles tão Levando Eles tão Tentando Fazer a volta Por isso que é Bom botar A entrada Aqui Só tenho que Fazer uma Puta volta Tudo bem Que eles podiam Cruzar aqui Pelo meinho Né Mas Mas Beleza Né Tudo bem Tudo bem Ó Agora a gente Tá aqui Com o nosso Biodomo Até tinham Esquecido Né A gente tem que Começar a plantar Aqui as coisas Eu vou plantar Arroz Trigo Esse aqui É produção Baixa É Rice Fast Production E Height Maintenance Então alto Custo de Manutenção Né Mas produção Rápida Esse aqui É baixo Produção E baixo Custo De Manutenção Eu vou botar Outro bagulho De arroz Primeiro Temos que Matar a fome Da galera Aí Depois Se Vai ter Manutenção Paciência Ó Beleza Liberou Aqui Nossa Entrada Pessoalzinho Tá dormindo Vamos dormir Pessoal Ó Tem gente Dormindo Ainda Tem já Quer dizer Mas aí Cadê a outra Cama lá Vamos lá Meus velhos O robôzinho Dá rápido Eu Eu Joguei Um pouquinho Comecei Algumas vezes Né Mas não descobri Como é que eu faço Mais robôzinho Todas as naves Colonial Que chegaram Chegaram Só com pessoas Ai Aê O carinha Vai dormir Ali Agora eu vou tirar Isso aqui Então Eu vou Reciclar É Isso aí Reciclar E agora sim Agora sim A gente pode Construir Nosso Processing Plant Onde a gente vai Processar Os minérios Né Da Da A gente vai Processar Os minérios Gerados Aqui Pela Nossa Mina Que os Trabalhadores Vão pegar Aqui Na Nossa Mina E Aqui Vamos Conectar A gente Tem aqui Ainda Uma Quantidade Boa De Metais E Tal Acho Que Já Dá Para Começar A Trabalhar Aqui A A A Não Coletou Nada Ainda Eu preciso Acho que Eu preciso Ter o armazém Para guardar Os metais Para guardar Os metais Que eu vou Tirar Aqui Da Mina Talvez Desica Se não tiver Armazém Eu Queria Eu Botar O Armazém Aqui Para Eles Não Ter Que Andar Muito Bom Vou Colocar O Armazém Aqui Mesmo Pelo Menos Vai Estar Para o Lado Onde A Expandir A Base E Planet Base Estamos Começando Nossa Colonização Tentando Sobreviver Primeiramente Depois Vamos trazer Mais Pessoas Aqui Para Este Planeta Lindo Só que Não Espero Que Tenham Gostado Conto Com Apoio De Vocês Nos Comentários E Com Like Para Saber Se Trago Mais Vídeos Ou Não Deste Jogo Bacana Para Vocês Espero Que Tenham Gostado Um Abraço A Todos E Nos Vemos No Próximo Vídeo Vão Vá Vá Ago